Eu te buscarei, todo o coração te louvarei Ao ensadecer, te buscarei, todo o coração te louvarei Te louvarei, te louvarei Ao ensadecer, te louvarei Te louvarei, te louvarei, todo o coração te louvarei Te louvarei, te louvarei, todo o coração te louvarei Te louvarei,最 completa o coração te louvarei Tchau. Chilo Paré, o meu lado, Chilo Paré Chilo Paré, Chilo Paré Saúde, Chilo Paré, Chilo Paré